Pessoal, preciso que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque estamos prestes a sofrer outro golpe além do aumento do fundão eleitoral. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda? Tá sendo debatido às escuras, na Câmara dos Deputados, um novo Código Eleitoral. São 900 artigos que não estão sendo discutidos abertamente com a sociedade. Ninguém sabe ao certo, a não ser um pequeno núcleo ali selecionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, qual é o texto, o que é que tem dentro desses artigos. Mas alguns dispositivos vazaram e isso é uma péssima notícia, não o vazamento, mas o teor dos dispositivos, o que tem escondido dentro dessa reforma do Código Eleitoral. A criação, aliás, de um Código Eleitoral aí com suas centenas de artigos. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para que você entre com uma AIG. Mas que porra é essa? Nossa, depois de dar um Google no que é uma AIG, um abraço para o grande professor Daniel Falcão, que me ensinou o que é uma AIG, no botão de se inscrever aí no canal para você receber as notificações, aí no sininho também. Entra aí também aqui, ó, no famoso PIX. PIX, dia 12 de setembro, Bolsonaro, que agora tá cada vez, assim, a decadência tá cada vez pior, né? Primeiro, o Paulo Guedes dizia que se mexesse no Ministério dele, ele ia cair fora, ia pedir um boneco, ele era super poderoso, não sei o quê. Agora abriu as pernas para o Centrão. Tá lá mais uma cutuca do Centrão, tá perdendo duas secretarias ali, a de emprego de previdência, de trabalho de previdência, para o Onyx, que já passou em tudo quanto é Ministério também, para dar lugar ao Ciro Nogueira, denunciado no Petrolão. E quem vai assumir o lugar do Ciro Nogueira no Senado é a sua primeira suplente. Sabe quem é a primeira suplente do Ciro Nogueira? A mãe dele, Eliane Nogueira, né? É um negócio, assim, impressionante. É zero de patrimonialismo, né? É zero. É tudo nova política agora. Realmente um negócio, assim, impressionante. Então você vai entrar aí no PIX, manifestação ganha força, todos os dias compartilhamento, gente buzinando nas faixas, voluntários, muita gente dando sangue, suor para essa manifestação acontecer e ser grande e precisa ser a maior manifestação contra o governo Bolsonaro. Entra aí também no nosso Telegram para receber tudo em primeira mão e baixar os vídeos também que a gente manda. Às vezes tem um vídeo bom que viraliza lá de 30 segundos, 40 segundos lá no MBL e tal. Você quer baixar, quer espalhar no Zap Zap, você que é um tiozão do Zap Zap, quer fazer a operação Lava Zap, quer fazer, soltar aquele compartilhamento de Hiroshima na Gazap, você entra aí no Telegram. E é isso aí. Vamos falar, vamos direto ao assunto, vamos falar sobre essa reforma do Código Eleitoral. Primeiro, uma reforma tão grande, tão relevante, com tantos artigos e que envolve tanto o voto, envolve tanto os partidos, dinheiro público, envolve tanto a organização das forças políticas, deveria ser discutido abertamente com a sociedade. Não poderia ser um grupo fechado de meia dúzia de deputados que estão discutindo isso a portas fechadas. Esse é um debate que deveria acontecer, inclusive, em comissão especial. Você deveria criar uma comissão especial com representatividade dos partidos políticos para você levar esse debate, para você fazer audiências públicas, para a gente ter a participação da sociedade e não excluí-la. Os próprios deputados, se mesmo eu que sou deputado já não tenho acesso ao inteiro teor do texto e os debates que envolvem a criação desse texto, imagina o resto da sociedade. Então, está sendo levado ali na calada da noite do jeito, do jeito que o Centrão gosta, que é para lançar aquela bomba, os deputados votarem de surpresa numa votação simbólica e aí depois que aprova algum golpe, alguma vantagem, alguma rasteira em cima da população, está tudo diluído. Dizem aqui, tem colegas meus aqui, deputados do Centrão, que dizem que o problema não é apanhar, o problema é apanhar sozinho, o negócio é apanhar de galera. É essa a estratégia deles, apanhar de galera. Se tem um desgaste pequeno porque faz uma votação relâmpago, se tem uma discussão grande, aberta, transparente, tem alguma coisa impopular, tem alguma coisa contra a população, o sujeito vai ficar apanhando durante semanas, durante meses, enquanto durar o debate daquela proposta. Agora, se ele apresenta disso de surpresa, se de repente ele tira uma proposta da cartola e aprova em seis horas, como é o caso do aumento do fundão eleitoral, aí não tem como a sociedade reagir. Aí não tem como você ter pressão popular e se organizar e etc. para amarrar a votação. É exatamente isso que eles estão fazendo agora, levando toda essa discussão às escuras, em salões fechados, deixando a sociedade completamente de fora, e com uma coisa extremamente grave, que é praticamente o fim da prestação de contas de partidos políticos. Os partidos não vão mais ser obrigados a prestar contas do fundo partidário. Fundo partidário é diferente do fundo eleitoral. O fundo eleitoral é para a campanha, é para a eleição. O fundo partidário serve para financiar as atividades do dia a dia do partido. Pode ser para a campanha também, mas também para a realização de eventos de filiação, para pagar aluguel de sede, para pagar a realização de eventos, etc. E você tem uma prestação de contas desse recurso, e essa prestação de contas é feita ao TSE. Eles querem acabar com essa prestação de contas ao TSE e permitir que os próprios partidos, os próprios partidos contratem empresas, empresas que têm esse sistema de revisão de gastos, de análise e tal, para que essas empresas façam auditoria nas contas dos partidos. Ou seja, é um funcionário que vai fazer a fiscalização e o controle dos gastos do patrão. Mas que historinha meia boca é essa? É óbvio que nunca, nenhuma irregularidade vai chegar ao Ministério Público, nenhuma irregularidade vai chegar à Justiça, porque se houver uma irregularidade e o sujeito quiser esconder aquela irregularidade, ele vai simplesmente contratar alguém que diz que não tem irregularidade. Ora, tem um caso de roubo, tem um caso de desvio de finalidade aqui, o que eu faço? Acabo com o roubo, acabo com o desvio de finalidade? Não, acabo com o sujeito que diz que aquele roubo existe. O miserável é um cheiro! Essa é a lógica por trás de um, eu estou falando de um, tem mais 600, 900 artigos aí, esse código eleitoral, estamos falando apenas de um trecho que já tem esse caso gravíssimo. Você tem vários escândalos envolvendo o fundo partidário, aí o sujeito usa para fazer um churrascão, para comprar um carro de luxo, para fazer uma chopada, tem todos esses casos que eu estou dizendo, são casos reais e que você verifica com muita facilidade vários partidos aí que usam irregularmente o fundo partidário. A gente sabe disso e consegue denunciar isso e a justiça consegue ir para cima disso, justamente em razão dessa prestação de contas que eles querem acabar. Por isso eu peço atenção de vocês para esse vídeo, eu sei que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito difícil de acompanhar. Todo dia tem uma merda. Mas esse trecho que vazou aí do código eleitoral é fundamental que mais pessoas saibam para pressionar os deputados a não votarem esse absurdo. É um negócio simplesmente anti-sociedade, é um negócio anti-povo, que é basicamente você acabar com a transparência que existe nos gastos do fundo partidário. Então precisamos ficar alerta e espalhar isso para o maior número de pessoas possível. Compartilha esse vídeo, ajuda compartilhando, ajuda espalhando esse vídeo. Vocês sabem que não são muitas as vezes que eu peço para que vocês compartilhem algum conteúdo do canal. Todo canal tem um pedido de inscrição e tal, de praxe, mas realmente esse é um conteúdo que precisa ser compartilhado. Essa é uma informação crucial que precisa ser compartilhada, que mais pessoas precisam saber para que inclusive isso me ajude e ajude outros deputados aqui dentro para a gente ter força para barrar essa bizarrice, para barrar esse absurdo. Beleza, gente? Então, estou contando mais uma vez com a força de vocês. Até mais!